Isso que eu já ouvi, tipo, Black Summer, tipo, Heavy Wing, lá que tocou no show. Sim, pô, isso tudo é só uma música. A Quartic Mouth Dance, é. Porra, essa música é muito bom. Eles falaram bem, não, eles falaram bem. Tá, porra, eu tenho que falar mesmo. É, foi uma das únicas que eles falaram bem mesmo. Mas você viu como é inútil ouvir esses caras falando, né, cara? Não, é, tipo, é muito uma concepção... É que, assim, dá pra entender da onde que vem, ó, saca? Dá pra entender a crítica. Dá pra entender. Dá pra entender a crítica. ali pro cara que tá fazendo argumento, mas é um argumento racional. É. É um argumento dele, né? Sim. É racional mesmo, né? Tipo, não tem... Foda-se o argumento racional pra música, não serve pra nada. É, mas eu acho legal, tipo assim, dá pra entender como é que funciona a crítica mesmo. Não, tá, que embasa... É o que tu falou, foda-se, tá ligado? Sim, cara. Cara, beleza, e aí? Foda-se pra caralho, cara. Foda-se, é só um foda-se mesmo. É muito, cara. Mas claro que, tipo, dá pra entender o... Da onde que vem a crítica, dá pra entender o mercado da crítica, dá pra entender tudo. Dá, dá, com certeza. E faz sentido de fato, tipo assim, beleza, você pode falar mesmo que... Uhum. E aquelas coisas que ele falou, beleza, pode ser verdade, é melancólico demais, e tal... Só que, tipo, sei lá, isso não... Não, pra mim, não é... Não significa nada, né? É, tipo, não importa, não... É, talvez, tipo, ele tenha conversado com o expectativo de muita gente, achou que o puxante ia vir e eles iam lançar, sei lá, um... Uhum. Nem, pra mim, nem faz sentido isso, pra começar. Claro que não! Frustration é o quê? By the way, Confunication é tipo... Pois é, tipo, assim... Não é o cara que fez... Não é... Não é... Não é... Nunca foi um cara que fez uma coisa só... Inclusive, se tu pegar a carreira solo que ele tava fazendo antes do Red Hot, de voltar, né? Aham. Não é nem um pouco aquele funk passador. Não, é muito mais melancólico que outra coisa, porra. É. Então, sei lá. É, não. É só... Cara, é só... Botação de punheta intelectual, cara. Ah, é... É só isso, cara. É pra justificar alguma coisa. Porque tem que justificar. Não pode só dizer, eu não gosto. Tem que dizer, não, eu não gosto por causa disso, por causa disso, por causa disso. Who cares? É, eu acho isso válido mesmo, eu acho bem legal. Só que, tipo, não é diferente de quem conhece e gosta e tem os argumentos pra dizer que gostou também. Sim. Não, é uma coisa com outra coisa, né? É entretenimento, às vezes, mas... Tipo, você vê esse tipo de crítica. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece com muita gente é que a pessoa se convence. A pessoa ouve e gosta e ouve o cara falando que não é bom e ele para de ouvir o negócio. É, exatamente. Aí é ruim pra caralho, né? Aí é o problema, aí é o problema. Aí é ruim pra caralho. É tipo, é, só se valida o que as pessoas falam, né? Sim, exatamente. E se tem um argumento por trás. Cara, não precisa ter um argumento por trás, cara. Pode ser só não ter gostado mesmo. É, porra. Que merda. É. Mas é... É. Mas é só, assim, acho válido. A crítica foi válida. As críticas, tipo, são válidas pra eles. Inclusive, se eles tocaram mal mesmo, que eu não ouvi outras músicas. Eles macetaram e falaram que tocaram muito mal, né? Então, cara, as críticas são válidas. Mas, dito isso, tipo, não precisa ser perfeito pra ser bem. Não precisa ser bom pra mim ou pra quem gostou, né? Ah, pra ninguém. Não existe arte perfeita, né? É. Não é isso que eu ponto, né? Mas, tipo assim, válido. Não quero tirar o mérito do trabalho dos caras. Ah, eu tiro. Eu tiro o mérito de todo o crítico. Eu acho que é um trabalho de merda. Hum? Eu já respeitei muito mais o trabalho de crítico. Eu acho... Eu acho que tem o espaço dele. Mas eu acho que tá ficando cada vez mais too much. O... É. É que assim... Tá se tornando, tipo, a coisa principal que se fala sobre qualquer coisa. E não... Mas talvez... Talvez você tenha visto muito mais que eu já mesmo, né? É. Talvez, talvez. Eu ouvi bastante mesmo. Porque realmente, se eu ouvisse coisas que são incoerentes... E, de novo, eu não ouvi o álbum todo pra mim saber, né? Então, assim... Sim. Não, mas é irrelevante. Eu ia ficar puto também. Ah, o Bruno não jogou. Tu vai conseguir mais caras. Hum... Eu acertei. Você acertou? Calma, porque foi, Bruno? Eu não acertei. Eu não acertei. Faz um favor pra mim. O que é o favor? Qual favor? Vai no quarto e vê se tu vê o meu HD ficou em cima da cama. HD em cima da cama. Tem um baú em cima da cama. Nãoprocarem! Nãoprocarem dicas! Caparem! E somente! Tava quase saindo do quarto e eu achei, tá atrás do monitor Cabeça, ele meludo O cara esquece o mais importante De mal é brincadeira, porra Tá, e daí o que eu faço é do gol? Eu espero que eu não faça O cara tem que baixar o gol, né? Vou jogar uma hora enquanto isso, talvez Voltando, eu acho que você deve ter ouvido muita crítica que é muito merda, né? Não, mas... E aí eu acho que eu ia ficar muito mais puto também, tá ligado? É não, crítica merda é muito pior que crítica do que crítica justificável, com certeza Mas não é necessário a crítica merda pra fazer essa minha opinião Mas com certeza, eu vi muita crítica merda Mas a melhor crítica de todas significa a mesma coisa que a crítica merda É um pouco mais interessante só Porque você pensa, ah, legal, isso aqui Não, não, não Mas é intelectual só daí, né? É uma coisa fora da arte do negócio É só uma coisa intelectual É que é foda, né? Porque tipo, o quanto a gente acha bom é só porque a gente gosta também O cara falou que você quer ouvir, o quanto é tipo, entendeu? É, não, assim, eu sou bem convicto de que é quase 100% só imediato O que acontece comigo, às vezes, é ouço o negócio e eu não gosto Mas eu sei que o negócio tem algum valor artístico Daí eu vejo a crítica falando coisas boas e depois, ah, legal, tem isso Daí eu ouço de outra pessoa, ok, tem várias coisas Daí com o tempo eu posso apreciar mais o negócio Porque isso não é... Assim, é burrice Se você ouvir uma vez e falar, não gostar, nunca mais E acabou, né? Não é assim Não, claro, pois é Tem coisas que são complexas, né? É, porque é conhecimento, é você conhecer as coisas, né? Você, ah, eu vou ouvir aqui e o cara fala, ah, tem isso E depois, ah, não tem essa sensação Então isso é uma coisa Claro que você tem conhecimento a mais sobre as coisas, então É, isso eu acho uma coisa boa O problema é quando acontece o contrário mesmo É, porque tipo, nesse caso assim, ó Vamos supor Porque daí eu, tipo, vi mais coisas desse cara, né? Do que ele já falou e tal Tipo assim, é um cara que... É coerente É, ele tipo assim, ele gosta, conhece muita de música mesmo, né? Não é um cara que, tipo, só é pecado, vamos dizer, ah, só gosta de um estilo de música, vai Tem várias coisas, né? Mas... Tipo, quando o assunto é head-hot, por exemplo Ele gosta do Mofos Milk lá, gosta do primeiro, né? E gosta do Blood Sugar Sex Match O cara vai pra qualquer coisa depois do 2000 com um viés fudido, assim, né? Não, exatamente Dá pra ver que tem um saudosismo gigantesco, por exemplo Sim Porque ele tem uns 60 e poucos anos Não, por exemplo, o cara associa aqueles CDs com a época da vida dele Que ele associa de CD, que talanã, pá Então, significa uma coisa, óbvio que agora não vai se sentir, cara É Então, essa é a coisa da ponte mais fraca do argumento dele mesmo É Porque daí, tipo assim Ah, porque ele fala que o California Kiss By The Way são uma merda Porque foi o Red Hot fazendo música pra criançada da nova geração ouvir, tipo Assim, isso já é ridículo Não, mas... É, não Isso é o Red Hot é péssimo Não, é uma merda Que começa com um saudosismo muito forte, né? É muito tipo Não, o álbum que eu ouvi era bom Que vocês tão ouvindo hoje em dia, é uma merda É Agora é pra nova geração e tão fazendo música diferente pra agradar os bonitinhos aí Claro Tendo que, tipo, provavelmente não é Não foi totalmente pensado isso Só que era música diferente, né? Porque... As pessoas mudam, né? É É Tipo assim, que artista faz um trabalho igual? Nunca, né? Nunca Não, e se fizer, tá fazendo merda Ou faz meus CD duas vezes, não faz sentido É, tratamento, tratamento Você importa Não é artista É Sim Você reinventa, não faz nada diferente Então, tipo assim, essa parte saudosista dele, daí, tipo Deu pra entender, que tipo, pô Por isso que eu fui ver outro, daí o outro cara Mas o outro cara também não gostou e falou a mesma coisa Que o álbum é muito relancórico Mas o que eu concordo com... O que eu posso concordar É uma coisa que eu tô concordando cada vez mais Tipo, tem coisas em músicas antigas que não tem em músicas novas Não no Red Hot, mas no geral, assim Eu não sei se o Red Hot é um exemplo que faz sentido Tipo, que em 89 tinha alguma coisa ali que não tem mais Uma coisa mais... Uma coisa mais verdadeira, assim Achei com certeza, achei com certeza Esse argumento eu entendo Porque... Só que daí o problema desse argumento é que o cara usa esse argumento pra dizer que a música agora é uma merda Não é verdade? Não, exatamente Sendo que tipo assim É uma... Pode ser que uma coisa... É um estilo diferente Uma forma diferente de tocar Não, e aí o cara vai me falar que o By The Way é ruim, por exemplo Pô, não é, tá ligado? Não, o By The Way é ruim, cara Pode deixar chato, tá ligado? Mas não é ruim Sonoramente é muito incrível Não, não é ruim, cara Pô, aquele de só que é ridículo É muito foda Então tipo, é Então tipo assim Eu acho que tem um pouco disso, claro, né Tem um pouco de verdade O jeito que eles faziam os CDs no passado Tipo assim O baixo do Fiat era mais chumbado, né As guitarras eram mais... É, não Se o argumento é um jeito de genuinidade, assim De uma coisa mais seca, beleza Mas... Diga isso, então Fala isso, então É É Esse que é o meu problema Que daí é meio proibitivo, né Tipo... É extremamente Não pode ser melancólico, isso é uma merda Por que, cara? Não, daí é muito idiota É muito idiota, cara Não, é muito restringir o negócio pra nada, né Só pra ter menos coisa pra evitar na vida Aí pode argumentar que o som é menos complexo É mais fácil de fazer Pode Pode, né É, mas aí eu não aguento Posso ser melhor Eu concordo que é, é É, não Eu posso, será que... Eu não sei, quem é você? Eu não sei, quem é você? Não, tá Eu tava com o Seard aí É o deck, espera aí É, eu não sei quem é É, eu não sei quem é você É, eu não sei quem é você Ah, eu tô com minha bola Ah, eu tô com minha bola Pelo alto, eu tô com minha bola Deixa eu ver 2x30 Caralho, boa Tinha todo mundo Por um, por um, por um, por um Por um, por um Por um, por um, por um Uh, uh Faz uma coisa, Jayce Jayce Jayce, olha lá Porra, que merda Esse cara pegou uma coisa Ok, me notei Aí, me notei Aí, me notei Esse cara te matou também, legal Legal Esse cara te matou também, legal Eu acho que era 40 em poucos, 50? Não era tanto. Mas o Google sabe melhor que eu, eu não sei. Eu acho que eles não conseguem ganhar. Eu acho que eles não conseguem ganhar. Dois caras chamam a banha e vocês não vêm, cara. Joga pra quem é bom então mesmo. É muito merda. Já me troco mal agora, hein. Não tem como, não tem como. Tem um caso aí que não mata, não joguei nada no site. É isso que meu ruim, galera. Morrendo de cada vez. É, até que eu tava vendo os caras treinando pro campeonato, vai ter de logo o retard jogando. Os caras jogaram muito. É, jogaram mal, né, verdade? Mas é que, cara, é bizarro, é tipo... É nóis jogando, só que os caras mais chutados ainda, velho. Os caras... Nossa. É, agora que eu lembrei, cara. Porque tá rodando bastante tempo esses treinos agora, né, pro campeonato que vai ter. Aham. E ontem, acho que teve outro dia que eu vi também... Os caras se matando, velho, na cao lá, cara. Sério, tretando assim... Tipo, a mesma coisa que nós, tá ligado? Tipo assim, o cara fazendo o que eu faço, pior. Porque daí eles estão tudo em live, né? O cara, tipo, mutou o Discord e ficou só falando pra live dele. É, porque olha esses caras jogando. Eu aqui 4x0, os caras deram mais. É a mesma coisa, tá ligado? Daí um dos teammates... Você não acha que talvez seja mais produtivo pro time, você em vez de se mutar e ficar xingando a gente? Você tentar discutir o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer pra melhorar? Eu sei que o jogo não tá bom, eu sei que a gente não jogou bem, beleza, mas acontece. É um treinante. Tá jogando pra melhorar e não sei o quê. E daí o cara disse... E daí o cara... Não, cara. Ele te reclamou lá. Depois ele pediu desculpa, né? Depois de tudo, assim... Mas durante o jogo ele continuou na mesma coisa. Não, não. Não, cara... Não, eu tô certo. Isso aí, tem que teotar mesmo. Isso aí. Exatamente. Me dá com susto errado. Se eu tô jogando mal aí, eu tô tirando susto, cara. Exatamente. Ah, tipo, a mesma coisa. Aquela frustração... Uhum. Aí hoje também é a mesma coisa, cara. Nossa, os dois do bot hoje se mataram, cara. O seu hakan horroroso... Tipo, o jogo é isso mesmo, cara. Muito difícil contra o amarelo. É que a comunidade é assim há muito tempo. É, e é o jogo competitivo mesmo. É, sim. Hum! Ah! Mas é uma... Bem tipo, é realmente interessante. Você não... Porque é a mesma coisa. Tipo, não é todo mundo que é assim, tá ligado? Tem gente que é mais de boa. Cara, deve ser muito forte, cara. Meu Deus do céu. Tem esse cara que... Falou, você pode... Pô, ao invés de mutar, ficar assim. Esse cara que fala, ele é bem você, assim, tá ligado? Tem o cara um chinho pra cima e eu falo, não, vamos fazer isso aqui. Vamos lá, pô. Vamos lá. Calma, gente. Tem que ter trend. Não dá pra errar agora, né? Porque o cara bem... Então é a mesma de mim. Cada um... Que diferente. Eu preciso achar um no celular. Eu não sei depois o que eu preciso achar. Tem porquê que vai? Não... Mas... Talvez? Mas mesmo. Tá bom aqui, foi. Tá bom aqui, foi. Tá bom aqui, foi. Tá bom aqui, foi. Eu não sei lá, não tem como ele pra lá. Como é que pode sumir uma coisa assim, pra não sumir, gente? Tá bom. Eu amo. Eu amo. E eu amo. Como é que pode sumir uma coisa assim, pra não sumir? E a arbor também é poderoso, cara. Sim. Não entendi. Sumiu, sumido? Sumiu, sumido, cara. Tipo... Tem o celular e o fone, é muito estranho. É top e piores coisas da vida, né, cara? E... não, e eu tava usando 2 segundos atrás. Não sei como, onde, por dia. É ruim mesmo. É, nossa, quando acontece... Geralmente eu tô lá dentro do meu armário. Eu vou matar os dois. 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 Cheia, cheia. Agora eu posso ir para trás. Não! Ok. Ok. Ok, ok. Ok. Tem um mano pra nada! O cara curou tudo aqui. O cara curou! O que foi que o cara incurou? Achei que ia dar um pouco mais. Ah, tem uma vida ali? Ahn... não. Doctor Divino, de certo. Ele me cura? Eu acho que cura. Não sei como, mas eu acho que cura. Não sei como, mas eu acho que cura. Não sei qual é a minha cânica depois. É, ele cura mesmo. Cara, eu não sabia disso. Eu sabia que curava. Como funciona? Cura pra caralho. Aparentemente mentira. Não sei como, mas eu não sabia. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu acho que tem esse ponto de ver com a fulana O cara é muito roubado Ele é forte Ele dá pra usar mid? Top Top Legal Obrigado Obrigado Ficou 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 Eu não vou fazer aqui que ser interessante Caralho, caralho jogaram lolzinha Caralho, 2x4 escorrecia Sério? Meu Deus do céu mesmo Caralho, 2x4 Caralho, 2x4 Cara, eu nem percebi o que ta acontecendo Aqui Aqui Boa Uh, que é um ult pra mim, fiquei tentado Caralho, é que eu peguei um quadro aqui, caralho É, Gizé cara Fui bom, gastamos toda a qualidade do time, não era eu só Ah, eu gosto de tudo moleque Gosto aqui, gasto depois Gosto aqui, gasto depois Ah, quase Quase, quase Gostou todo mundo Gostou O meu drenário Ok Eu não entendi, o cara caiu fora da minha ult Eu tei nele e caiu fora da ult Caralho, tu tava correndo? Ele usou, talvez ele tenha usado alguma coisa Não, não tem bolinhas Tem só Não, sim. 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 Ah, eu vou pegar um. Sim. Sim. Pfff. Sorry. Sorry. Ficou. 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 Não está na internet? Isso aí está funcionando ainda? Está funcionando. Oi. A gente caiu mesmo. A gente caiu, Matheus. Ficou, ficou, ficou. E a ficou. 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 Ficou, ficou. 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 Tá voltando nem. Caiu não, é só... Caiu depois. Quer morrer? Não, não sei. Talvez que eu tô comprando coisa aqui. Acho que morreu. Se morreu eu nem sabia. Coisa. Caralho! Que isso tudo, mano? Isso. Tá bom, o jogo eu acho. Não? Sim. Acontece. Ticou muito boa, né? Muitona pescara. Ficou muito boa mesmo. Bateu, mano. Toma gap, harará. Toma gap, harará. Toma gap, harará. Abaixou a Lobra? Abaixou a Lobra? Eita porra O Fortnite não pode baixar amanhã Ah, é incrovável O que eu digo sobre o que? Eu acho possível jogar hoje Provável eu não sei Cadê o meu baralho? Ah, tem os baralhos que eu trouxe 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 Ah, tu achou o celular? Achei O seu baralho que eu trouxe o baralho O celular tava Atrás da caixa de sonda e tava difícil achar Tava, caramba Será que é um lugar bem impossível pra você deixar Agora o baralho Ficar lá tocando e tacar Será que é outro lugar? É, é bem isso Ganhei uma skinzinha Caramba Vem essa partida Zaran Tá Nada, foi? Vou rodar aqui, vou rodar aqui uma skin Ganhei uma skin do Jarvan Vamos jogar mais um Vamos jogar mais um Aham Então vamos jogar mais um Tem uma coisa assim, tinha um lagarto espacial Caçador de dragões Caçador de dragões Caçador de dragões Vou trocar, vou trocar essa Eu sei aqui que se zero não me convence Esse Saiyan também é meu boss Ah, ele tem um valor Saiyan? Irelia Criadora Mítica Ok Caramba Caramba É, era melhor no Saiyan Não, mas esse aqui é legal Nunca vou usar o personagem, mas esse aqui é melhor É, é que é a questão Esse é o problemão E faz sentido, não faz sentido É bom E é bom ver você aqui Caramba, tem oito mil gold Tem oito mil e cem gold Tem oito mil e cem gold Tem oito mil e cem gold Tem, quais que você não tem? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Tem uma Belvete aqui Que eu posso comprar mais barato Um Cazicos, posso comprar mais barato Cogmaul, Lulu mais barato, Milho mais barato Morgana já tem Nautilus, posso comprar Nautilus Nautilus, compro Nautilus Nila, é Nocturne, posso comprar cara, não tem Nocturne Nata, não me engano Será que Nautilus? Nautilus, Nautilus aposado Será que eu consigo tocar o cara? Eu nunca sei Eu não sei, porque você vai pegar a Belvete Você vai usar a Belvete em que universo, cara? Não, eu vou pegar a porra do... Mas a Belvete de mídia tem... Se você, assim, você tá dizendo Ah, não sei Como é que é em mim? Não, como é? Não, se você for jogar de Belvete, você joga A track de Belvete Fodendo, cara O campeão é merda, eu vou deixar aqui parado Não, Nautilus faz sentido pra quando eu precisar trocar contigo, alguma coisa assim Não, e quando você quiser jogar de Nautilus Nautilus tem um potencial Nautilus tem um potencial mesmo Nocturne mid não, né? Não, é por exemplo Nocturne mid não existia, mas acho que não É esse momento Nautilus também Lulu também faz sentido É, mas se eu comprar mais de um Já virou putaria Ah, deve estar acabando... Tem que gastar os bagulhos lá, tá? Acaba em 9 horas o mundial Ah, meu Deus Acho que eu já gastei Deixa eu ver Tem orb... Eu compro orb? Será? Não, já gastei tudo Orb heart kill, orb do mundial Posso, cara? Foi até o final do bagulho? Pronto Foi até o final? Foi até o final e mais um plus lead Mais 4 Cara, foi até o talon Pois é, até o talon Lv 55? Lv 55? Lv 55 Lv 55 Tá me ouvindo? Falou Sim, o score não caiu É que tu jogou na mesma ponta, né? Meu cheguei na lv 50 Hummm, duas pontas Duas pontas Duas pontas, né? Duas pontas É bom passar de mental Inclusive, é Tem que falar que tem que pegar platina até o final da 5 Oi? Alguém vai me ajudar a pegar platina na solo 2 até o final da 5 Quando acaba o season? Não sei Tá mexi em dezembro Janeiro Janeiro daí talvez dê Tem o mês inteiro Quem sabe É, tô gol de dois, velho Só Não, batata Só ganhar dois jogos Só ganhar todos Só não perder todos É Ganhar todos não dá Dá Não, dá também Dá sim Fala que não dá Sempre dá, né? Dá Só viu Botafogo É, mano Prova, né? Eles não estivem que ganhar todos Já Quero ganhar todos Caralho Toma gaps Toma gaps Toma gap do Messias Toma gap Cara, eu tava vendo o jogo que foi tão bom que em um momento que... Cara, sério, cara O Santos fez nada o jogo inteiro, cara O Santos nunca faz nada, faz um gol de 90 em todo o jogo, cara O que o Santos sabe fazer, cara? Nossa, foi um gol iluminado, assim Foi bonito, né? Foi bonito, né? Porque o Jardim falta ali, cara Foi bem bonito Assim, o Zagueiro do Botafogo podia ter pulado? Podia, mas não pulou, então também... Mas desde o jogo do Conto Palmeiras lá, que eles tomaram quatro gols Eles não sabem tirar a bola, cara Não sabe, cara Meu Deus de lá Sério, se tivesse nós três de Zagueiro lá, a gente jogava melhor Marcava os caras melhor Carma deusa do Sol, velho Carma deusa do Sol, velho O que que eu faço? Comi Comi? Não sei, cara É opção mesmo, cara Não sei, eu não me esquecer Cara, não, come então, hein É opção, hein É opção, né É opção, né É opção, né É opção, né Tem hora, senhor Oh, meu Deus, Bruno, não entra, cara Que erro Ah, no cu, né, cara Se não tá ali, vamos Que erro Que erro, cara Jogar uma oriã? Abaixando, eu não sei Eu achei que o moleque ia jogar Eu ia jogar uma oriã Eu ia jogar uma oriã Eu ia jogar uma oriã Uma aquecida Oh, cara A última vez que tu jogou foi aquela vez lá, Bruno? Tá bom O som do jogo é um, a gente esteja bem alto É isso o problema? Yeah É esse o problema, meu Não, deve ser Esse foi É esse que é o problema Ah, não Tá louco Pega no meu fono Não, pega no meu fono Pega no meu fono Pega no seu cinto Alecandrinha Que coisa que tá funcionando aqui do Candra É treinamento pra mim Eu já tenho marca pra me desacostumar Eu já tenho marca pra me desacostumar Que vai acabar O que é isso mesmo? Mokai deve ter Doutor Mundo deve ter Doutor Mundo deve ter Doutor Mundo ai tu Mundo eu tenho Caralho Eu não queria um asteria do cara Tô brincando Não, agora eu já entro Não, eu não tenho esquina Kai'Sa Tu vai Foder a moral do time Ione de foguinho Não, eu quero que santa Tensou no plano Ione de foguinho Ione de foguinho Ione de foguinho Ione de foguinho É Eu tenho pouca skin Como é o nome do anime do foguinho? Ione de foguinho Ione de foguinho Ione de foguinho é verdade Vocês assistiram o live action? Não Vocês assistiram o live action Ah não é um filme É um minissérie É um minissérie Minissérie É tipo o que passou na Globo assim É Aquelas tipo da guerra dos cangalhos Cangalhos? Ah é Guerra dos cangalhos Qual que é? Do sul? Não, não, do sul Caralho Fagulhos Fading Fandangu Fandangueiro 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 Farroupilha 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 Farroupilheiros Farroupilha É a missão de canudos É um litro Gull, sabia que dava uns cangacinhos Guerra de Guarulhos, é sim Era o porto de Guarulhos 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 Lute enquanto eles dormem Caralho, a festa é bufada, não é? Ah, precisa, precisa O Ione também é O que eu faço? Eu vou fazer P Tá dado A Sandra é nerfado Também, né? Da 60 do time inteiro É nerfado, o cavale se mata no primeiro minuto do jogo É, daí é nerfado mesmo Daí é nerfado mesmo, na tua mão é nerfado mesmo Nerfado que tu tá armando com ela Ok, tem cara nerfado também Bastante Meu Deus, tem cara nerfado Eu sou os botões Cara, é no aranha Eu acho que Pronto Boa 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 Jogou bem, jogou bem Jogou bem Se eu joguei se esconder NHA NHA NAAAA AAAA NOOOOO Vendo Foi tudo bem matado Eu sabia que eu ia me matar por ali Não Deve ter de novo Deve ter de novo Cassem de punir Cassem de punir Ficassem de punir Ficassem de punir Ficassem de punir Ficassem de punir E a vida nasceu Binar que eu passo Os caras não sabem querer fazer Ficassem de punir Não, continua arrumado E eu passo a ter em cima da vida Binar que ela nasceu O cara ta incrédulo Não pode, não pode Crime de te ganhar É de Guarulhos Parece que começou Passou pra boa vida O Lapugeu O Pinóculo Puta que pariu Que cara bom Ah não Não entendi não André é Donk Ah virado cara Ah virado cara Oi Aqui o boneco ta roubado a Ione Ione, Caçante ainda ta Meu Deus Os caras fazem Quebra-fascos Quebra-cholopes Vocês viram alguma coisa dos itens nossos? Não, nada Caralho mudou muita coisa Eu vi um vídeo lá, nossa Nossa cara Mas o Eduardo vai Especialmente a gostar Porque tem muito item diferente Não, o que eu fiz? Vai Vai Cara, eu tava com a Putida velha com essa cabeça Putida velha Achei que eu ia estudar os caras Só fui correndo Ok Fica podia Caralho Não tem ninguém Quebra-cholopes Não tem nada Todo mundo só não peguei. Obrigado. Conheceu com o assistente, né? É, mas eu assisti com o assistente. Oi! Hã? Que bom, tudo certo? Foi difícil a neblina? Uh, claro. Eu caí. Deve ser morreu pra caralho. É o cabo mesmo, mano. Isso é um saco, perigoso. É um cabo? É um saco? Por que que não é, né, cara? É um cabo? É... Merda. Definiu. Não! Não! É um saco, por que é ir embora e ele. Certo, eu quero que ele acabe. Não! 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 Não, não, não... É um saco, um... Não! Não tem botar, não tem botar Uh, não tem mais Não, não tem mais Não precisa Tá, a gente joga agora A gente joga muito? Quer ajudar? Ele lutou e não lutou? Eu não entendi Não entendi Nossa, o Cass ficou muito apelado depois que o W evoluiu Eu não vou explodir nunca Ups Caralho, que dano Cara, depois que evoluiu o W fica muito apelado Caralho, cara que sumiu Segundos é cada 3 segundos, cara No começo é cada 3, agora é cada 3 É que tu acerta, né? É, reseta, reseta Ué, muito apelado Ué, muito apelado É muito roubado, né, porque olha a range disso É muito roubado Só que no jogo não fica tão forte assim, né? Não, não Se bem que aquela build poke dá um dano legal Isso aqui dá, é No late game dá bastante dano É que eles tem que pegar uma D mid e uma D top Eu acho que dá pra fazer a bot Só que não tem que ter um support É, quer dizer É, quer dizer É, quer dizer Vou fazer um login Vou fazer um login Vou fazer um login Fazer ela... A mid, né, tá dizendo? Não, eu desci mesmo Ah, eu desci não Ah, não, eu desci dá pra caralho Ah, eu desci dá pra caralho Eu desci dá pra caralho Não tem que pegar uma D-Night Ah, ai Eu tenho que pegar uma D-Night E eu acho que faz Glide, Sombria, Letalidade e depois faz AP É um ebdo É meio híbrido Mas eu não sei Mas eu não sei Pra quem está dentro, tá ligado? Eu tenho que ter um aniversário Ah, mesmo É E aí E aí Ah Não levei a torre Boa boa Deu outro ataque, a torre não rolou dano, que merda Só que o jogo acabou, eu já xinguei a doença Cara, não vivo no futuro que ainda não aconteceu Acabou Eu vou falar no meio de todo mundo, o cara não sabia Foda, todo mundo tem Fletch Foda, todo mundo tem Fletch Foda Ele ficou só olhando né Você me lembra? Eu me lembro Foda 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 Droga! Fua! Droga, eu errei no Dublin! Porque também dá bastante dano quando tu vai pra frente Dá muito dano Ele é muito forte esse risco Caralho, foi legal Cara, eu falei, ele não faz nada Ele caiu Caiu três vezes já Porque aquela vizinha torre também Foi olhando eu morrer Ah, ele não caiu Acho que ele tá Ele só foi te falar cagar, tá ligado? Vamos ver Aeee Caiu mesmo Depois só andou Não caiu mesmo Não, ele só andou Não, ele só andou Ele só foi cagar, né? É, só foi cagar Foi cagar Pode ir cagar, mano Cagar, cagar Cagar mais, né? Cagar, cagar Cagar, cagar Cagar, cagar 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 Não morre Se você morrer, a vida morreu Ah Eu nasço rápido Boa Completo É segundo Tem último Aí, também Wzaba Tinha Tem pessoa Leitado Tinha Tinha A merda Fá que dava Meia chance de um 4K ali existir É Tá muito ruim É, os caras tavam muito atrás Boa todo mundo flecha, o cara flecha, outro flecha, vai flechar na puta aqui o pariu flecha agora oi 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 eu vou comprar ele oi oi eu vou ficar bravo pra falar com coisas sim sim oi 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 E aí Dãnãnãn Caralho, ele ganhou de dançar Pode matar ainda... caraca! Caraca, vim do branco, não dá pra matar o que o caranho tem 2h para matar em ele Dá uma blágrada do aglinn! Caralho! Vizinha do bagulho dele indo pra o bico! Nossa senhor! Você vê que não vem para cima Filha em o spray, amigo! Tá, arraigado, arraigado Quando eu fechar acidentes é por sedentos Eu posso falar meio todo mundo Tá gato Ah, clivei Ok, com ele, com ele, com ele, vou curar um pouquinho não, ele Ah, dá para o Tarches Blackbar, Blackbar Marcar ele ainda tanka mais túnel É, tá aprendendo a frente Chegante One Nuaaaaaaa Weird thing Um hum Um hum Oitai Caralho, caralho Ele tirou uma perna do cara, velho Vai, é que ele lude É que ele lude Oitai 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 Todo mundo morreu agora I'm coming, I'm coming, I'm coming Oh my god Oh my god Can you work with that? I'm coming I'm coming I'm coming I'm coming I'm coming I'm coming Drogba, win, no win Cresce, dma, greve Que fez? Aqueciou, meu velho Aqueciou, meu velho Ui, aqueciou, meu Oitai nem é tão boa Eu não sei O que ele quer fazer? Eu vou esperar, não Tô junto com uma serida na puta que pariu Não, 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 eu espero Eu não to esperando, e você vai se esperando o Rabadão? Não, não, espera o Rabadão A gente gosta mais do Rabadão O Rabadão da Basterando Oh Que filho da puta Eu tô aqui O cara é tóxico, né? Quando o cara é tóxico Acabou o time, né? Acabou Eu posso dar um gagezinho aqui Vai Vai Para, foi Nossa, os caras estão aqui Vamos lá Como é que tá aí? Como é que tá aí? Bem ruim Tá, bem ruim Yep Agora tem a pior Eu vou morrer já Beleza Ah, tô, tô 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 Como é que ele me matou? Ah, um choque meu footprints Ah, o que Obelnde ele me matou? Não Foi o... Golfe de misericórdia Ahn... Provavelmente... Entrou porque eu errei na bolinha... Fácil pra eu não morrer tanto pra ele também... Tem refugio, mas tem um cara de graça... O Jin tá com a menina, mas o Jin tá ali na sua... O Jin é o menos... O Jin é, tudo bem... O Jin tá com a menina... Nossa, o cara ficou desesperado... Ficou desesperado... O cara ficou muito em choque, cara... O Jin pegou o tempo para o Kira... Só foi o Kalab movendo a gente... Carregou, né cara? Carregou muito... Carregante... Carregante... Carregante é legal, né cara? Eu nunca ganhei de carregante... Carregante, né? É bem complicado desesperar o W... É muito bom, mano... É complexo mesmo... Tipo, imagina o Pok Deluxe... Só que o dobro de distância e o triplo do dano... E o triplo do dano... Pode acertar porque é mais rápido... É mais rápido, é... Realmente não sei o que passa na cabeça deles... Mas passa alguma coisa... Passa nisso... Tudo bem assim... Eu tava assistindo o show do Red Hot de novo... A gente foi, cara... Como realmente foi morto, velho... Tô muito triste, velho... Como assim? Nossa, a Premium lá... Os caras... Nossa, muito... Os caras paradão... Nossa, crê... Gente, foi pra gente ver... Que uma semana que a gente foi ouvindo... E foi vendo o vídeo, cara... Foi tão bom que durante o show eu não vi isso... Não, a gente tava muito com outra vibe mesmo, cara... Era tipo... Cara, nem o Kalifornication mesmo... A Kalifornication também... Não, a galera deu muitas decepções... Aham... A humanidade... Podia ser melhor... Podia... E mais bebeda... Mim bebeda... Mim bebeda... Mim bebeda... Mim bebeda... Mim bebeda... Mim bebeda... Eu sei que... Vendo os negócios lá hoje dá vontade de competir... Porque a gente tem que jogar um campeonato aí... Então pode escolher... Tá... Pode ser o... Challenger City? É... Não, aquele... Copa África? Tipo... África? É... Pode ser? Eu pensei... Pode ir pra Coreia? África? O que que tu acha melhor pra gente jogar mesmo? É... Pra jogar aquele... Como é que é o nome? Bundesliga, eu acho... Uma coisinha... Pode ser... Pode ser... Pode ser... Pode ser, cara... Será que a gente não emprende o Bayern, né? Pode ser... Não, pois é... O dia não pegar o Bayern pro Lúcio... No começo, assim... É... Daí não... Vou começar ali contra a União Berlim... É... Não, pois é... O União Berlim já dá pra... Já dá pra... Eu... Vou realmente ver que dia que eu clash... Que dia que eu clash... Veja... Que dia que eu clash... Veja... Que dia que eu clash... 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 Será que o dia vai vir? Alguém tem uma... Ninguém tem nada... Tá... Ninguém tem nada... Ninguém tem nada... Ah... 4 de dezembro... Copa Arã... Caralho... 4 de dezembro é segunda-feira... Copa Arã... Que horas? Que horas? Ah... Ah... Eu quero... Eu vou jogar essa porra aí... Copa Arã, velho... Eu vou jogar essa porra aí... Não quero saber... É a competição que eu queria, cara... Será que só vai ter Copa Arã? Todos, né... Fim do ano... Tem muita coisa... Porra... É... Pior que é a última coisa que ele tem... Acho que teve... Faz pouco tempo, né... Ah, não... Acho que tá bugado só mesmo... Ah, não... Ah, não... Só não tem as datas mesmo... É, fim de dezembro então... De meio de dezembro... É, porque... Acho que a Copa Arã tá, tipo, setada... Faz muito tempo... Aham... Acho que os clashes desse mês... Ainda não estão... É, assim... Tem um mês inteiro sem clashes... É... É... Afinal, né... Não sei... Antes tinha cada duas semanas, né... Eu acho que é cada duas semanas... É... Agora é cada mês... Acho que... Mudaram as mudações... Não sei... Não sei... Acho que não, acho que é outra coisa... É... É... Você escreveu meio explicitamente... É... Eu nem ouvi... Eu também não ouvi muito... Não... Eu só ia no lado do fone... Música? Não... Cara, ele pega o meu fone pra... Não, sim... Essa parte é mono... Essa parte é mono, né... Ah, tá ali... Agora já tá meio besteira... O negócio... O baixo esquerdo... O John Fruchetti... É, mono... O Fruchetti... O Fruchetti pra que ele dê baixo... E ele tá nos Beatles... E ele tá na esquerda também... Tá, ele vai... Foda-se mesmo... Chris Fire... John... Bolinha... Qual que é a luz da puta? John Harrison, velho... Fala o que ele... Paul... Beatles... Macartino? Macartius... Macartius... Tu conseguiu o ingresso falando nisso? Ainda não... Ainda não... Ainda não teve... Mas tem duas semanas ainda, né... Bem capaz de rolar... Ah, tu consegue bem de boa... É... Eu quero... Conseguir pra caralho... Né, o... Até da Taylor Swift conseguiram essa semana... O amigo da Camila... Sério? Caralho... Caralho... É, ela conseguiu pra ela mesmo... É, ela conseguiu pra ela mesmo... Conseguiu... Conseguiu... Ela pegou... Foi um pendente... Mas ela pegou ali, né... É que teve... Ah não, cara... Não, esquece... Ah não... Deixa pra lá... Deixa pra lá... O cara era bem pobre... Eu acho que tu ia fazer... Tá na quebrinha não? Tá... Talvez eu não deveria... Não, foda-se... Tem alguns anais do story... Então faz... É... É... Não é que tem ingressa mais... De uma fã que te acompanha pra todos os shows... E não pode ir... É... Tá aqui... Caralho... Velho... Sai... 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 Mano, você até caiu... Depois dele... Eu saí mesmo, né, cara... Isso é demais... Cara, tem ricos no jogo... Caralho... Bruno... Bruno foi pro caralho... Não... O computador do Bruno foi tudo preto... Não dá... Não dá... Depois dessa... Parei de funcionar... Ele desligou? Ah... Bateu ali? Viu? Eu que faço a piada... E aí que baixa as pessoas... É... É... Ah... Ah, tá bom... Agora vai... Ah... Ah... Mas foi retificado... Ele ter desligado foi retificado... Foi... É... Não... É que... A família encontrou ela lá e tal... Fez coisa, né... Não sei nada... Ela fez alguma coisa, pelo menos... Não sei nada mesmo... Levou... Levou a família no show... No último show... Ó... Meio bad... Meio good... Meio bad... Um... 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 É, no quarto eu consigo também É, isso aí Se eu tiver quarto... É, se eu tiver quarto Tá no escritório, sabe? Dependendo do tamanho dos golpes, sei lá É... É, foda-se Vai chorar só lavanderia, né, cara Foda-se É, os caras sempre falam, né, que a lavanderia é o único homo necessário Único cara Se você tiver lavanderia, você vive tranquilo É, tem tudo que você precisa ali ainda, tem água Tem água, tem sabão Tem sabão Tem detergente, que boa É, tem sabão coco É, tem comida, tem coco Tem fibras, tem água, tem fibras Tem calorias, frutose É, e não, é isso, é alimentação saudável Dá pra fazer piracolada até Caralho Piracolada com detergente Detergente e coco, cara Em vez de leite e coco Tem cheio de coco Quero ver, aqui é muito a mesma coisa É, porque o cheiro é mesmo Cara, achei que tinha sido alguém que tinha vindo É muito a mesma coisa, não é Não é Não é Sabão, leite, cara Mas é espessamento Espessura ou isso? Ah não, espessoramento É parecido Legal Porque assim, tu bota muita gente dentro de uma garrafa de leite de coco Ele tapa o nariz do cara e fala Toma essa porra É, isso aí toma essa mensagem Não, não precisa não, tá meio esquisito Mas é óbvio É Mas a viscosidade tá certa Tem que tapar o nariz, tem cheiro de coco Que tem aquela porra lá É, não É que você vê umas bolhas assim Nesse negócio estranho Você pensa, ah É carburizado? Não, não É Se o cara enxergar com o nariz aí é foda Tô curioso que tá foda isso Não vem, cara Se não ele vem aí é um problema grande Você já manda mensagem no grupo? Ou não manda mensagem no grupo? Ahn Não, ele é muito cedo Ele já falou 8 e 45 Ah, caralho Ele falou 8 e 45 8 e meia, sei lá 8 e 45 mesmo 8 e meia, pera Camila mandou Acha que ela mandou 8 e meia Acha Acha Boa galera Winnings 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 Bode 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 respiratório Bode respiratório É um negócio pra... Pra manter, né? É, não Bode respiratório Bode respiratório Bode respiratório Pra manter, é Mantém bem Porque sem, não Não tem como Não tem, não tem Não precisa de mais explicação Não Alguém tem que pegar mais um AP Ai, seus filha da puta Pode ser de Lucas Boa Boa Eu vou de caçante, hein Olha que eu vou de caçante, hein O que eu vou de caçante? 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 Sei lá Caralho, é uma bomba Eu escrevi aça Apareceu um eco Que era o silas E foi isso Eu tava banindo o Ramos, né? Eu tava banindo o Ramos Eu veria Dos últimos tempos Cara, é banir o Lukaku? O que é o Lukaku? Banir o Lukaku O que é o Lukaku? Não sei Ah, banir o Akali? Não Não Banir o Blitz Ué, não entendi Ah, o cara que banir o Blitz? É que banir o Universo do cara, mas o cara tava... Atrox 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 Ele é top Eu não sei Ele é top Ele é top Faz sentido É É Nira Morgana, eu adoro Já vai pensando aí POP É isso, uma coisa que a gente tinha que fazer mesmo, cara Pensar nas Pockets Pickets, cara Isso aí é legal pra quem a gente quiser jogar mais sério O Rocket Pocket O Rocket Pocket está de... 2 final de dia que a gente vai jogar mais sério Mas o que a gente quiser POP É não POP 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 Beleza, né? Acabou? Porque eu não tenho tempo pro AD, né? Vou jogar Ione ou outro e dá É isso que vai acontecer Vai jogar Ione? A Ione acabou o jogo Sou um agente na física, não é o Ione? Ione, Ione 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 físico Ione físico Ione físico Ione físico Ione físico Não pode? Falei, não... Não pode Ione... Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Os cara podem pegar o campeão também, então Eu vejo o que eu vou pegar, né? É, isso é legal, também Os cara selecionar alguma coisa eu tenho valor Sorrindo, Lucien What the hell, man Essa bot dele é nos cara já É, não gostei Eu não gostei nem um pouco É, eu pegaria... Pega a Hinge mesmo aí, dá com um bada dos caras É, eu vou começar... Não quer dizer... É, Zlux Só bater mesmo e... Foda-se o jogo, não sou nem além Ele não liga Ooooooooooooooo Não entendi porra nenhuma Jagger Roller Jagger Roller É verdade Ooooooooo Ooooooooo Já é uma música? Não, achei tosco A Mumu achei bom também Eu gostei não O que que eu vou jogar aí, cara? Eu gostei também que os caras tem engajamento Os caras tem tudo que ele tem Falei de Lux e eu não queria Posso pegar Lux se você pegar... Não, você quer me dar uma D aqui Dá pouco A cena Não, eu podia jogar de Jayce A cena aqui A melhor coisa aqui era Jayce Tão bom de Jayce Mas Jayce Confio em você mesmo, cara Eu confio na confiança Tão bom de Jayce Nossa também, cara Tão evoluindo de frente, né? Ímpeto Cosmic, boa boa Peguei mesmo, né? Foda-se Isso aqui com isso aqui Mais isso aqui mais isso aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aqui, menino O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? 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 Eu tô atrasado, né? Como assim Cuidado! Cuidado! Corre! 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 I'm coming! I'm coming! Rápido cara, você tá muito longe I'm coming! I'm coming! Cara, vocês tão indo na puta aqui O pariu do pariu do pariu do pariu Ah, mas eu pergordei ali Tá dando gosto, não tô estranho Tá dando gosto, de verdade O cara viu ele A gente vai ou a gente não vai, caralho? Ok Não Volta, galera! Recuar! E aí E aí, nós vamos lá! Como é que é? Pois é, eu acho que ele teve o Tecnico É, foi Foi o Tecnico Foi decepcionante isso no vídeo Ah, os caras tão de 8 em 5 lá, né? Porque os dois de TP, Mumu e Gage Pois é, que coisa mais própria, né? Caralho, Mumu e Gage Estranho, né? Sempre fazem pouco E aí Pois é, cara? Eu tenho que falar Mumu e Sassina lá Mumu e Sassina O... Só não vou jogar, achei bastante pouco Não vou jogar nem Só vou jogar bem com isso aí Isso aí Só não Choc Gizinho, gostou? Não Choc Choc Azul Parabéns, cara, tu vai bater à vontade Porque eu quero ficar mais Ha! Seria muito fácil de ler, cara Seria muito fácil de ler, cara Eu sou muito fácil de ler, cara Ha! You suck! You suck! You suck! You suck! I like a lot Nexus, Nexus Nexus Aqui Meu moço assim já veio aqui Valeu bem, eu posso ser sim Valeu bem, eu posso ser sim Valeu bem, eu posso? Ele perde nunca, né? Eu tô aqui Ha! Poção! Legal, legal Eu grave Eu acho que ele tá mid Nossa, achei que eu não tivemos aqui Mas ele tá mid, né? Tá, ele é machucado Deixa eu abrir Muito bom pra ele Gostou? Gostou? Chacau o muu deve estar vindo aqui, eu imagino né cara, sei lá, pulou pra caralho agora ele ta top, agora ele ta top cara, de nada não foi top do nada não foi top não é bom, cara nossa, eles te fuderam um minuto aí, cara caralho não é, eu vou ficar jogando mal ele vai voltar pra mim, não vou nem enganchar esse toma não deve ter feito bota, talvez não hum, não deve ter feito hum, pode ter feito hum oh meu Deus cara, ele ta full life, cara hum 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 caralho, meu Deus que coisa absurda o que é isso? o que é isso? não, pois é ele jogou um lugar, não era nada a ver eu tava aqui, o cara jogou um poder pra baixo pois é hum 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 eu vou dar B, de TP ta eu vou dar pink se quiser dar uma chumbar na ela pode chumbar o 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 enfim ele sorteava uma vez por mês rp e skins aí tipo vale mas era skin aleatória mas era um vale skin aleatória que ele ganhava porque ele era da academia de Piltover lá aí num dos sorteios dele num sábado eu ganhei 750 de rp e essa skin do ez caralho no mesmo dia caralho roubado roubado eles falaram que foi é que a gente era amigo mas é mentira não foi pois é verdade o contrário sendo o mike quem é o contrário o o cara o cara o cara é tudo desafiante fala no pike o pike é tudo desafiante o 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 550 o 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 ai ai o 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 Ah, não, tá suficiado. Se eles tivessem no Baron direto era pior que o resto. Tem alguém fazendo Baron, será? Acho que não. Agora eu tô mais. Os caras tão demorando pra finalizar esse jogo, véi. Não que seja bom pra gente, porque a gente tá perdendo, mas... Não, não, eu tô deixando de ser ali. Exatamente. Ah, vamos lá. Eu errei o root. Dá tempo de chegar, eu acho. É, a gente limpa depois. Os caras tão meio loucos, véi. Vamos botar, vamos botar, vamos botar. Ah, é um cara meio dificado. Ó, dá, dá, dá. Ah, velho, vamos lá. Nossa. Acho que um monte ia morrendo, puta que pariu. Acho que um monte ia morrendo. Viu a resistência dele, cara. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Não é possível, eu tenho 300 de AD. Meus ataques básicos tão dando tipo 500, 600. Aquela jogada tá top. Acabou com tudo. Pô, o Mumu tampou uns 3, 4 ataques básicos meus, cara. Por causa disso aqui, ó. É essa. Um, é esse de action aí, por exemplo. É, esse é o problema do Ez, né? Mesmo forte, não dá dano. Não, o Ez dá muito dano. Mais dano que Caitlyn. Mas é tudo jogada errada que a gente faz durante o jogo. Ih, cara. Que ódio. Suriu muito bom. Vou jogar de Samira essa partida. Pode ir de Nautilus de novo daí. Uhum. Achou o gato ali, né? Você me deixou triste. Eu vou jogar, vou honrar esse pela coragem. Pela coragem. Triste contexto. Ó. Caralho. Ô, eu tava platina 1. Eu já tô platina 3. Jogo e jogo. Quanto maior, melhor, né? É. É. Gouco. Caralho. Caralho. Não tenho nem tempo de processar o Gouco. É. Meu computador nem processa. É. É. Sai de era família. É. Na hora de dormir é porra. É de 10 horas é porra. Caio. É de Samira, né? É. Samiravecebe. Hum, banhei essa mira é foda, calma. Ai, Sam Por imaginação Por imaginação Jana? Parece que foi inesitado Nossa, mesmo Samira Não vai de Samira Meu, é muito azar Cara Meu deus Quem burra e Samira É Super de burra Não faz diferença nenhuma no jogo Pois é Ah, cara Vamos relembrar os velhos tempos Bora Por que que eu tenho que aceitar? Eu sou o DC Você tem boneco? Ah, eu vou de MF mesmo Vou fazer a build nova dela Deixa eu até ver qual é a build nova dela Ah, é sério Descione Eu gosto de jogar de MF Vamos lá Build 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 MF 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 Critical Strike Tá mandando fazer a lamina do Amumu Tá mandando fazer a lamina do Amumu primeiro Você vai pegar o que, G7? Não sei, é ilegal Eu vou fazer Vai inalti mesmo Não, era melhor Ele tá mandando fazer a colheita também Vou fazer a colheita Vamos ver Só tem uma colheita Kiana Mid A Ioni Kiana é legal? Ioni jungle Nossa, eu sou de bosta Ele é top Você tá fudido, cara Nossa, meu irmão Nossa, que bosta Ai, que delícia Tô chorindo, não Melhor que, né A D a D vida Então essa sensação Que dá Um pouco mais Nossa, como quem jogou aqui, cara? Cara, é muito Não sei Ah, deu uma poupa da boa Eu nunca usei aí, destruída Porra, é a mesma cor que a minha ainda, perfeito Ah, meu Deus Pegou a Nami Quem pegou o quê? O na DMR é boiola Ah, não peguei Peguei a D Por causa da Caitlyn Nós vamos levar uma estrega Nossa, essas coisas não foram a D mesmo É mó fit É mó fit A Thalia é boa contra a Kiana É? Eu acho que dá o mesmo dano, né Não sei por causa do eletrocutar Talvez ela ganhe um pouco no late game Mid, né Não, eu acho que se ela não tiver habilidade de dedos Tu ganha delas sempre Tu ganha delas sempre Eu acho que nenhum dedo tu vai ganhar Talvez Aí meu Deus Tá feito A parada na base é GG Ah, mas a Kiana tá fraquíssima Apesar de eu gostar de jogar com ela Ela tá fraca Ah, e o cara foi dignante Não tem ela Ela foi 3, eu ganho A gente vai na invade Tem bastante CC Eu comecei com a bolha, pelo menos Pelo menos Ele tá lá atrás, né Ó, o first blood eu quero Pega, pega, pega Pega, pega, pega Bolha, cadê a bolha? Calma, calma Obrigado, filho Que isso? Ó, Tchê, se você não carregar esse jogo O cara veio voando pra morte Cara, muito engraçado O cara foi muito rápido O cara foi muito confiante Faz o R Faz o R Faz o R Isso foi engraçado Eu sou MF destruída Nossa, muito rápido Entrar mesmo Caralho, até nessa aqui ela tem peitão Olha ali E balança, tá vendo? Nossa, balança mais que qualquer coisa Que massa Nossa Ele deve ter de nerd Ele deve ter de nerd E joga de MF só pra ver Cara, mas MF sempre foi isso É verdade A papa ciba da MF é batida do peito Não do amor Meu Deus, um ataque básico a cada hora Olha ali Caralho, né Um ataque básico a cada hora Que que é o support chat, eu acho Sem problema Olha O hook do Thresh Mamãe sabe Você acha que eu tenho esses peito pra quê? Pra nada Olha só cara, 3 Molha, 3 ataques Ah, vai pegar dois Vamos pegar dois Agora tu vai ganhar um Agora eu me fudir Aí eu vou ser obrigado a deixar o Force Blood Opa! Eu já peguei o Force Blood Com esse furar aí foi Cirúrgico, né? Eu esperei até o último segundo Até eu perder todas as minhas esperanças Ah, não tem que desistir Vai sempre pra cima Se eu puder te ajudar Eu vou te ajudar Ó Agora a gente toma no fud Para do Ignite, é claro Ihhh É só falar É, não Nessa situação aqui é coisa boa Perdi um farm Aí Opa Ai 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 que bom Ai que bom É A pedra de Kraken Aqui ó Bicho É bot? É, mid bot Beleza Ai 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 Eu como eu perdi Acabou de usar o avanço dele Ah, o Malfeite tá aqui Caralho O Hatch tá aqui O Malfeite tá aqui no bot Ah, meu jogo crashou Puta que pariu Não deixei base Não deixei base Deixou Pegou Pode pegar aqui ó Não tem problema Pode pegar Boa vez Eu não sou carregador Eu não sou carregador Eu sou simples forte Meu Deus é uma Diana Que massa Diana é tank Não venha botar muita fé não Massa Eu gosto Eu gosto Já deu TP Cara rápido Como é que tu ganhou muscula então? Bomba Muscula? Hã? Só você fez eu não forcia Meu Deus do meu Você tá no miojo Que isso cara Pode passar Ah não Ah não Banana e arroz Ah isso eu imagino Isso eu imagino Isso eu imagino Boiola Matar Ah ganhou sacatada ainda Meu A Diana deve estar indo no bot A Diana tá vindo 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 bot Será que o trash tá no matinha? Tá ali no meio Meu deus Ela Ela é boa Ela é boa Joga legal Melhor que eu né Deve ser a esmeralda pra cima Mata ela Que mana amigo Sabe que ele foi guardar ela né Ela tá level 6 Eu esqueci de dar uma pinga Eu acho que vai embora Fica assim Vai pra lá O cara não morreu Ainda muito tempo sem mana Sem poder bater de frente O cara não morreu Ai perdi uma catapa Tá horrível isso aqui No bot Esse jogo aqui tá uma bosta O outro não tava pior Não pra mim tava melhor Não pra mim tava melhor Não é o problema do MF O problema é do Trash O problema foi aquele começo Que o Trash me pegou E eu fiquei atrás o tempo inteiro Kiana tem level 6 A gente vai tá food e vai de frente Deve que gastar coragem e flash muito cedo É, pois é Mano eu voltei com bastante item até Kiana tá descendo Não cadendo minha câmera Aqui é o meu like Pro Deus, o cara vai se fuder o que é isso? eu acho que ele deu bem mais tarde no mato ah ele ta ai eu ia dizer eu fui perto do mato pra ver se ele vinha se ele vinha o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? eu tenho o ult deixa ele voltar o que é isso? o que é isso? tu viu que tu gastou o teu Q eles já vieram pra cima essa é a nossa arma o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? aqui eu não sei não, aqui 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 é o que é? não, aqui 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 não, aqui 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 já estava aqui Incendiable Thresh Flash da coisa Da Caitlyn Se tu me buffar a gente mata os dois Tudo por down Quanto falta pra Tawut? Metade, metade, mas é metade Que caralho Nossa Ai Não ia matar A gente não tem dano pra matar ele Só com o peso Só com o peso Dá uma segurada ai que eu vou pegar a Blue Mint Eu pego vocês nesse vídeo hoje Ai morrinho Pega Double Kill Double Kill Não Nossa Impressividade Rapaziada Loot do Malphite Ela tem 20 ainda Não vai ficar pulando Não vai ficar pulando Não vai ficar pulando Ai ai Eu esqueci o quanto Hummm Um bom fight Perde 3 lá Ah não vou matar Deixar ninguém de xereca Eu vou ficar de xereca Eu tô chegando Ah não consigo bater Acho que eu matava ela no reset do ar Ponto Vocês são muito ruins Perde 3 lá Mano assim né É Não é normal Moleque tem o 3 de xereca Olha o cara é bom mesmo Olha o cara é bom mesmo Ai meu chato Tem um Malphite aqui nesse top Teste, teste, teste Achei que eu matei ele junto Achei que ele vem debaixo que ele é Ai mano que boa mano Eu não vou morrer de qualquer jeito Tem cura agora Meu Deus do céu Pô caramba Ah Ai ai Já Pior que eu comecei com o palácio Pera 2 dash Pera 2 dash Me spawn Finalmente tem mais uma corinha aí Agora tá Que vacilo cara Ah que eu peguei Puta merda Pena 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 É porque eu vi esse trashinho lá pra trás Mas eu não tô vendo Não é Que de mentira Deixa ele pelo trash Caralho Porra Malfitão 800 de dano hein Caralho 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 Repórter, se eles precisam do porto, pelo amor de Deus Help, Matheus Hmmmm... Tô indo Hmmmm... Não faço nada, isso fica E ainda vai fazer o negócio Eu só morria junto Tô indo nesse dia, eu não sei se eu chego Caraca, velho, não tem que pôar ninguém essa porra Ah, eu tô indo aí, eu tô indo aí, eu chego lá Eu me doido no speed, velho Eu chego também, hein Então vai Foi Boa Kiana, Kiana Cuidado Pega aqui Pega aqui Boa, boa Cuida com a ult da Kiana Boa, bom Boa Cuidado, ele flechou Eu não vou lutar na jungle Pega aqui só pra você É, não, fiz o que dá pra fazer Pega aqui Pega aqui Pega aqui Oi Neutralizado Aqui, meu célebro Para, não é célebro Sai daqui Não é célebro Não é célebro Não é célebro Não é célebro Meu Deus, eu não acredito que eu morri por causa do meu sobrinho vir aqui Tem que ter partido Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando É, era sacanagem Era sacanagem Nossa, nossa, nossa Que cura Já foi Ah, meu Deus Puta que pariu, mal fight Nada, cara E o cara ainda morreu E o cara ainda morreu ali A Kate ainda morreu Ainda tem lance Ah, meu Deus, uma Kiana agora Você tá sozinha aí, acho que o Jean pode puxar Só que o Yone morreu faz um tempo Meu Deus do céu, gente Sério Infelizmente ela tem 30 dash Não faz mal Não tem, tem Isso aí, boa Boa, 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 boa Isso aí, cara Não matou, cara Tá bom, tamo todo mundo Tira, tira, tira Limpa a wave aí, Kiana Ele tá sem mana, não vai te matar Se eu tiver a última Pode fazer Se quiser ficar, eu curo De novo De novo De novo De novo Agora sim Boa Caralho É muito bom É não Tô indo Tô indo Tô indo Miss Não, não Tá coupe Tá certo Tem juleg Tá brigando Pra brigar De novo Tem que ir Boa, boa Eu ativei agora, só que Que droga Que droga Tão quase A Kiana tá indo mid A Kiana tá indo mid Tá vendo Kiana, tá vendo Kiana Tô 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 forte mid Como é que ele não leva mais Como é que ele não leva mais? Vai se cuder Desenove e dash Chato Eu tenho um dash Dois né Eu pego o negocio No E e no E Dois dash Dois dash Mal feat no block Mal feat no block Ele tem, ele tem, ele tem Mas eu tomo Dois dash Dois dash Dois dash Caralho, jogou pra caralho Não mesmo, vou morrer ainda Vai minutos Eu checo, demora muito tempo Nossa, ele tá vivo Puta, ele tá vivo Vai vai, mata mais um Mata ela, mata Não volta Volta um B Não volta Não volta Não volta Eu vi Meu top Não volta Tá bom Tá bom Tá bom Deixa eu estacar o meu Q na torre Daí a gente Não precisa não Tá Tá pegando, chegando Agora já era Na torre não Na torre não Tá morto Foda-se Ela tem que morrer Ela tem que morrer né Eu lutei, lutei Eu lutei Eu lutei Eu lutei Eu lutei Eu lutei Ela queria ir pro Ione né Vou pegar o Ione aqui Não pode ir pro drag Não pode ir pro drag Aqui puxa a mídia Essa coisa que eu esqueci o nome Calista Calirra Eu peguei todos Eu peguei todos Eu peguei Eu peguei Que moço Vai chegar Tá todo mundo Venham aqui me Ai morri Caralho hein Vocês poderiam ter vindo aqui junto né Vai levar o Luke não? Mas é claro cara Vocês estão fracos Levem o Hulk E deixa eu bater Não A minha ideia era ninguém Eu devolvi Tempo Tempo Quando eu tiver a oportunidade de não levar Tu tem que levar Quer não lutar isso aí? Eu te dei Eu devolvo o ult Já tá bom Eu tô stress deando Meri não meiu Meri não tinha ult Ah meri não tinha ult Vai ser no mídia Nossa Piana tá indo Ah cara eu não vou lá Não Piana tá indo É o que? Drag de terra F*** Segura o bot lá tu vê Tem 3 lá Se eu for sozinha me dive Vai tudo a correr TP em 80 segundos Caralho 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 Tá voando Eu deveria ter deixado né bicho Não, já chegou já Tô com ódio desse boneco Me caitou 5 vezes A gente mata? Eu tento em ultima É, ele me mata mas Eu tô indo Não vou nem ultar Esse eu morro também Tive tirado meu dado Tive até combado as coisas Ah tá né bicho Esse filha da puta Veio aqui no bot cara Esse foi no bot Alguém fica mid Deixa o cara lá 17 segundos Boa boa Já morreu Pega essa taria Essa taria Essa porra aqui Pega né Ok né Um arco Ok, ok Pessoal não perdeu o tapa Deventar? Deventar! 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 Vou o tapa também! Tá bom, tá bom, tá bom Olha só cara Meu Deus, vai sair vivo ainda Meu Deus Vão tudo tomar no cu Tem dois Bora, bora Ah, você tá ouvindo? Eu não ouvi Ah! Ei, mano Um... Mas até que preocupe vai ser Não era bom Esse é um bot Esse é um bot Eu acho que, eu acho que, cuidado a leitice. Boa, eu estou em mid. O Yoni também pode estar indo, eu estou bem no gol, mas... A gente quebra a caixa e a gente não dá. A Kiana está aqui comigo. Estou indo, estou no cover. Você ganha essa luta aí? Não tem ult. Baixo da Kiana. Tá, Kiana passou. Estou longe demais, gente. 2x2, né? É, não, se a gente combar, vai lutar de um. Ai, não peguei. Caralho! Filho da puta! Sai, 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 sai. Nossa. Estou mal. Toma, seu merda! Que milagre. O que aconteceu? O que aconteceu essa porra? Filho da puta. Aí, ó. Aí sim. Agora eu não sei o que a gente faz também, se a gente lê drag. Outro drag, tá. 2x3, 1x3. Não pode estar nas minhas pedras. Está indo para minhas pedras. Tá. Um drag, um drag, um drag, um drag. Então, sem ult, né? O drag vai ser bom. É, desgraçando, sem fazer. Vamos voltar rápido. Será que a ult do Yoni já volta para o drag? A do Yoni é bem rápida. A do... Malphite, talvez não. Mas se bem que se ele fizer item de AP, tem bastante perdão. É, quiser. E ele tá aqui, ó. Chama sombria. Oh, dá para ir? Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Tem que ver se eles não vão... Ah, mas certeza que eles vão tentar... Eles foram muito. Não. Boa, gente. Boa. Boa, caralho. Boa, caralho. Boa, caralho. Boa, caralho. Boa, vamos usar bot. Vamos usar bot também. Acho que dá para fazer Baron. Acho que dá para fazer Baron. Eu queria voltar base com esse dinheiro. Eu fiz com essas skills. Vamos puxar torre, vamos puxar torre. Dois milão. É só. Pega o visão Baron só, Edward. Consegui guardar lá. Não, beleza. 10 vezes. Agora basta daí. É essa torre aí. Só ele é B Baron, tá? Não vai dar, não vai dar. É B e vamos embora. Eu vou fugir por aqui, né? Eu vou fugir por aqui. Tá sozinho, hein? Eu vou pegar uma parada. Gordo. Vem, vem, vem. É isso aí. Fiana também tá aí. Agora é Baron e a gente mostra a tela. Fiana também tá bom. Fiana também tá bom. Uuuu. Pedra. Me abandonou. Pedraaaaaa. Botando fossa. É o Bad. Acho que eu matava ela mais rápido. Nem dei dano. Nossa, eu tô morto também. Se eu puder sobreviver, só sobreviver. Que se não acaba o jogo. Eu poderia ir lá e ultar, mas eu tenho medo deles. Tem muito dash. É. Eu vou voltar no Baron. Vem e vir a... É, top que tá no top aí. Ih, eu caio isso aí. Dá até ulti aí. É, pega o próximo. Ah, vira isso aí. Entendeu? Eu falei que era pra todo mundo abrir e todo mundo junto com o Baron. Correi. Mas eu sou um... Filha da puta. Minha mãe amatando. Se ele for de novo eu vou te matar aqui. Ele já ultou? Já ultou. Ai ai. Mas sim, meu. To aqui, to aqui. É, eu vi a chance que tu deu. Quase, né? Botaflow quase campeão também. Mil de... Mil de gold. Quase, né? Botaflow quase campeão também. Mais um Baron. Mais a Nami. Não, o Dragan não. O Dragan não. A gente faz Salma aí. Fazer Salma. É, de novo. A gente tava igual ao jogo de Jensen. Enfim. A gente tava ganhando, a gente trollou. Daí a gente tinha a alma pra fazer. Ah, acho que nós nunca ganhamos esse jogo. O Jensen a gente tava ganhando. Não tava nada. Não, não tava até. Tava a boate de lenda. A gente tava a ponto de alma, né? Não. A gente tá... A gente tá nisso aí. Pega essa aqui. Não, tá. Já tem gente, tá igual eu. Pô lá. A gente fez nada. Nossa senhora cara. O que eu fizer é o que eu fizer agora? O que eu fiz cara? Não matou o 3 cara. Não matou o 3 cara. De novo. Não tá em um lugar. Fight no mato não pode, cara. É, com a Q. Não podemos fazer fight no mato. É o meu time inteiro. Não, não. Não faz mal. Seria a Q. Olha ali, ó. Nãão, irmitação. Nossa, só fica vivo. Vocês não tem isso aí. Boa, 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 boa. Não tem o ultimo. Mas vamos perder o mid. Vamos pro mid lá. Não, não fique na torre Caralho Me ajuda? Vai, vai, vai Coi, coi, coi TP, TP Não exertou Não tinha o que fazer Eu não alcanço, ele tava muito rápido por causa do TP Toma seu merda Puxa Temos isso Temos que só fazer um combo assim É, mas temos que estar juntos Temos que estar se matando Puxa a midi TP Tô jogando muito mal Puxa a midi Vamos tentar matar esse drago A gente tem que fazer A gente tem que fazer A gente tem que fazer Dá B Dá B Tem que dar B mesmo Tô dando B, tô dando B Boa Boa Talvez ia pegar a esquerda Aqui Ana, aqui Ana É, eu vou sair Aqui, aqui Aham Vamos morrer pra eles Volta, volta Volta assim mano Meu Deus, misonias não saiu, foi muito sacanagem isso Puxa 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 Tô Puxa 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 Está fora Que nós enfim Eu não posso entrar na fight É só para 10 Não, se eu já consegui entrar E dar uma ult nos dois caras Nossaoof latest A gente ta indo larimpar o Baron Opa aqui é o Baron Se ele é Baron a gente só perde o jogo Eu to olhando para o Baron Yoni ta Baron também Hummm Dava pra ele fazer Ele deve ter que beber né Opa! Caralho 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 Yoni ta top? Tem que voltar lá gente Tem que voltar lá gente A Thalia volta lá Eu não consigo parar ele Eu não tenho mais torre Ele não segura Vai voltar Vai voltar Vai voltar Vai voltar Começa o Baron Começa o Baron Um ping alto agora Pra variar ainda Olha aqui Meu Deus Gente sério Deve ter 10 mil Merda processando na internet Aqui em casa Vocês fazem isso né Tem Só tem Eu to com um lag do caralho Eu to com um lag do caralho Nem bem direito Vambora Tem que ser meu Tem que defender bot Só a xg Eu fico bot Ou eu posso ficar Tem flash pra próxima testa O cara sabe quando o flash da Thichini volta? Nami Oi? Tem Eu não chego aí né A Thichini fica sozinho aí não Cara Eu na team fight Eu vou ser um ruim Não Eu não to vendo nada do que ta acontecendo Eu to com muito lag Eu to com muito lag A gente tem que lutar Ward aqui Mas vamos lutar mais ou menos aqui Tá ligado? Trash, Malfit, bot Nami Tem isso aqui também daqui a pouco Empurra em top Empurra em top Segura aqui Bateu esse capor aqui também O salto ta indo bot É O Iwan ta aqui Ai meu deus do meu lag Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Tem isso aqui Eu acho que ele vai matar ele 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 Não vai muito ai não Vamo vamo Vem comigo Vem aqui no céu Não Eu to indo ai Eu to chegando rápido Mas não sei se o que ele atem Olha só Ih UNI natural ário Caar em tormento Caar em tormento porra não tinha o que fazer ai 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 mais um jogo enfiado no cu é importante que a gente ta lutando até o final cala a boca querendo lutar até o final a gente perdeu a mesma merda ah não, é bem diferente é bem diferente eu joguei muito mal caralho, passou uma reunião ah eu tava dois meses sem jogar ainda ah eu tava dois meses tem mais um não, não, eu vou jogar mais um não pode ser então eu tenho Fortnite deixa eu ver se eu tenho alguém ah ujum ujum eu tenho filho pra alimentar ai saiu tudo é saiu tudo valeu tchau 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 Obrigado.